Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, tô hoje aqui numa paisagem um pouquinho diferente que é Miami, velho Eu tô indo agora conhecer a melhor oficina de detailing daqui do sul da Flórida, velho Eu não sei o que eles vão fazer no meu carro, eu não sei como que vai ser Eu sei que eu entendo pouco ou quase nada de detailing E o nosso amigo Ian vai explicar cada processo do que ele vai fazer na BMW Como vocês podem ver tá super sujo, que eu vim de Orlando ontem na estrada, foi matando um monte de bichinho Eu tô indo pra lá agora, então acompanha um pouquinho do caminho e a gente volta a se falar por lá Tem um negócio aqui que chama faixa expressa, que é essa faixa aqui do lado, que você paga pedágio pra andar nela Entendeu? O pedágio, o preço dele, altera de acordo com o trânsito que tá aqui O GPS tá mandando entrar nela, vamos entrar e vamos ver o que dá Se vai compensar mesmo E tipo, não é que aqui a velocidade seja limitada, você pode andar a velocidade que você quiser Não é assim que funciona, tá galera? É só que tipo, geralmente aqui tá trânsito e aqui não é todo mundo que quer pagar o pedágio pra andar um pouco mais livre Mas não é aí que aqui você pode andar a velocidade que você quiser não Nossa Meu parceiro Ian, cola aqui, mano, cola aqui que quem tem que explicar é ele, velho É aí, beleza? Mano, o que que você faz, velho? O que que você... Então, a gente tem um shopping aqui em Delray Beach, em South Florida O link, Instagram, tudo vai tá aqui embaixo, eu não tô em Orlando, eu tô na área de Miami Então esse vídeo, principalmente pra quem é da área de Miami, se não, desce de Orlando porque eu desci, se eu desci é porque compensa Não é tão longe assim O que que a gente vai fazer? Eu nem sei o que ele vai fazer no meu carro, velho O último post no meu Instagram, se vocês não me seguem lá, também segue aqui embaixo Foi da 335 que ela tava precisando de uma atenção E aí o Ian já colou na DM, já falou, mano, cola aqui que ela vai ter a atenção dela A gente faz um negócio legal pra você A gente aqui na TopShine, a gente é especializado em detailing de carros, restauração Expel Clear, bro, que é basicamente um wrap invisível que protege a pintura do carro Show É self-healing, então se você pegar uma faca e arranhar, você bota qualquer fonte de calor, o arranhado some É sério isso aí, mano? É, cara, não tem mais rock chip, não vai destruir seu carro Top Isso é a nossa especialidade aqui, é o que a gente faz a maior parte do tempo Mas o detailing é uma coisa que eu gosto muito de fazer e a gente acabou implementando aqui E acaba ajudando também no outro trabalho Então é uma coisa que ajuda na outra E a gente trabalha a maior parte das vezes aqui com supercarros Aqui na área que a gente tá, é uma área com muito, muito supercarros Ferrari, Lamborghini, McLaren, é coisa normal aqui Eu cheguei aqui, galera, já tinha uma... Cadê? McLaren, já foi embora O dono desse carro aqui, que é uma MG, foi embora Ali tem um Bentley Dentro tem um R8, um Rolls Royce que eu vou mostrar pra vocês Mas agora a gente vai lavar meu carro, é isso? Vamos, a gente vai cuidar do seu carro E eu já vou, mano, já vou ser sincero Eu não entendo de detalhamento É detalhamento automotivo que chama no Brasil? Acho que sim Não sei, mas enfim, tipo, lavar mesmo, fazer um negócio bem feito Eu só sei lavar o carro normal Então o Ian, além de fazer, velho, ele vai tá mostrando e explicando pra gente Eu, velho, certeza tem muitos de vocês que também entendem disso Mas pra quem não entende, esse vídeo vai ser muito explicativo Eu acho que vocês vão curtir pra caramba O que você fez nesse carro aqui, mano? Esse foi uma lavagem de manutenção que a gente chama Esse carro ele já tem Clear Bra e ele tem Ceramic Coding no Clear Bra Então ele traz toda semana aqui pra uma lavagem de manutenção Só pra manter o carro sempre brilhando Brilhando Esse carro tem quase 800 cavalos na roda Um menino de 17 anos Bem gente fina, por sinal Eu tava me mostrando Tem injeção de metanol o carro O turbo dele é o estágio 2+, da Pure Turbos E aí ele colocou downpipe Mano, tem até freio grande numa M3 Então você imagina O 335 tá aqui E pelo que eu já posso ver Contada de contaminação Toda ferrada Já pode sentir já Antes de começar a lavar o carro A gente vai fazer o que a gente chama de estágio de descontaminação Eu vou espirrar um produto no carro inteiro E todos os tipos de contaminação vão sair do carro E você vai ver pingando roxo Que estão todos os resíduos de ferro Resíduos de... Tudo de pastilha de freio Que o ferro voa e gruda na pintura Nossa, eu já vi isso pra roda Tem pro carro inteiro então também? É a mesma coisa Nossa Quando você quer descontaminar o carro Você usa o mesmo da roda no carro inteiro Não tem problema Você não vai destruir a pintura Mas você vai estar limpando Super limpando a pintura Você vai tirar tudo que tem nela Então mesmo se você tiver algum tipo de cera Selante, qualquer coisa Sai Sai Entendi E que é isso que eu quero agora Porque você vai botar o seu carro lá dentro E vamos fazer uma correção de pintura básica nele Beleza Então eu quero ter a pintura crua Sem nada Vai mexer no farol também? Vamos, vamos A gente vai fazer esse farol Nossa, galera Olha como que tá o farol dela Tipo, o problema não é esse amarelado O problema é o trincado Tá vendo esses trincadinhos? Isso é do sol O sol aqui é muito forte, né mano? Muito forte E esse carro não ficava na garagem antes E no momento ele também não tá ficando Tá só o Z na garagem É... Mas melhor, né? Pô, show de bola Então agora é descontaminação Um detalhe da água aqui Esse é um dos detalhes que a gente usa E muita gente não sabe sobre isso É você usar água filtrada Porque se você usa água filtrada Você tá jogando água limpa no carro Então mesmo se a água seca no carro Você não vai ter aquelas marcas de água no carro Que são os minerais da água na moral, né? Que são os minerais da água, exatamente E isso é o que destrói a pintura também Então a gente usa água filtrada Pra evitar esse tipo de problema Na pintura dos carros Mano, então pode jogar água no motor? Só não pode jogar no que? Filtro aberto? Se tiver um filtro aberto Um intake aberto Você não quer jogar direto Direto Mas fora isso A maioria dos motores hoje em dia São bem selados E não tem problema com isso Tem problema não, né? Se jogar no T-40 do Sacha Entra dentro do coilpack, hein? Nossa senhora Ouvi dizer, ouvi dizer, ouvi dizer Cara, faz uns 40 minutos aqui E agora esse moleque vira pra mim E fala assim Ou, agora a gente vai lavar o carro Tipo, o que a gente tava fazendo Nesse tempo todo O carro tá perfeito Ele tá falando Agora eu vou começar a lavar o carro, mano Você tá louco, velho Galera, o Ian tava me explicando E explicando pra galera do Instagram dele Que se você não segue Tá aí na tela Segue lá Porque ele sempre posta isso Tá vendo como a água tá ficando agarrada na pintura? Vamos ver se aparece em vídeo Tá vendo essas marcas d'água aqui? Isso significa que a pintura tá desprotegida Não tem cera Não tem nenhum tipo de proteção Tá sim A gente vai resolver isso aqui hoje Então se você não segue Lá no Instagram Você só ficou sabendo agora no vídeo Mas se você segue o Instagram Desse cara aqui, ó Aí você vai ficar sabendo Dos detalhes Tem coisa que ele nem vai fazer no meu carro Ele vai fazer no carro de cliente E aí vocês vão ficar sabendo E vão aprender também Pra fazer no de vocês Pode vir, pode vir Pode vir Tá limpo Tenta mostrar aqui pra galera também, mano Esses riscos aqui, ó Vamos ver se aparece na câmera É risco de pedra, velho Olha isso Ó, tipo O tamanho de uma unha Sei lá, velho É grande, ó Exato Esse aqui também, ó Dois Aí aqui tem uns risquinhos Velho, olha esse negócio todo desmontado, mano Olha essa barca Motorzão V12 6.75 litros Nossa, velho Ó, a porta abre ao contrário, mano Olha a portona aqui do Rolls Royce Mano, painel desmontado Eu não acredito que eles desmontaram o Rolls Royce Mas tá aí, ó Quem nunca teve um Rolls Royce desse No GTA IV Já tive, hein Já tive E a nossa 335 aqui Que agora vai receber mesmo Uma correção da cor É uma correção básica Mas já é uma correção, né É na Swissvax Calma, eu te falei que eu vou estar no SEMA com eles É Vai estar no SEMA esse ano, galera Vocês não sabem Mas eu vou colar lá também Depois eu anuncio isso pra vocês Esses caras de Swissvax Eles têm cera de 3 mil, 4 mil dólares Quanto custa essa clay bar Esse pedacinho de borracha, mano? 100 dólares Tá vendo Porque tem que cobrar mesmo dos clientes, né, mano? Porque não tem jeito Qualidade Não usa produto barato assim não Eu já mostrei pra eles Mas isso aí lubrifica E passa clay bar, ó Pá Isso aí já tá descontaminando a pintura inteira, velho Descontaminação física Galera O Ian me ensinou a fazer o teste da sacola, velho Pra você sentir com as suas mãos o mineral Então o negócio é o seguinte Você pega a sacola Coloca a mão dentro E passa na pintura Você vai sentir todas as impurezas Aí você vê aqui que ele já limpou Mano, lisinho, lisinho Agora que a gente terminou a parte de descontaminação física do carro Tá pronto pra correção de pintura Que a gente vai fazer Vixe Vamos ver como é que vai sair Acho que eu nunca vi meu carro tão limpo assim na minha vida E agora ele vai querer fazer o que limpar mais um pouco Corrigir mais Ele falou que agora vai quebrar meu coração Porque agora eu vou ver todo É Revelar a verdade dessa pintura Aí eu uso essa luz pra ver a maioria dos defeitos E eu uso a outra menorzinha que eu vou te mostrar Que é a color metal Galera Não vai dar pra ver na câmera provavelmente Mas Você consegue ver os risquinhos quando a luz passa E aí é isso que corrige Porque isso é o que? Isso é aqui É o verniz, não é? É o verniz É o verniz Você lavar o carro Com coisa errada Com uma esponja errada Esponja de posto É Usa pano sujo Você arrasta no carro E toda essa Toda essa Sujeira que tem no pano Funciona como uma lixa no carro Então você Acaba causando dano Galera Olha esses riscos, velho Isso aqui é uma parte que é bem exagerada no carro E ela falou que sempre é assim Então é isso que a gente tá vendo aqui Só que nesse lado do carro Ele tá potencializado Isso tem na pintura inteira E a gente conserta isso Com a correção de pintura E vocês acham que eu só ia lavar o carro? Somebody like me Somebody like me Somebody like me Somebody like me I think they know where I come from Sometimes Citizens forgetfulness I've been racking my mind To put together the puzzle Inseverable I've been come with these words On the page Locked up rehearsing for days Can't take my business away Am I sensitive, cynical Slay to the game That I was sentenced to change Blame on my distance Galera Vocês vão ver aqui Uma faixa Tá mais ou menos aqui Que é do lado limpo Sem riscos Pro lado sujo Com riscos Esse lado aqui Putz, é muito difícil Passar essas coisas na câmera Mas esse lado aqui Tá melhor do que sair na concessionária E aí Esse lado aqui Tá todo arriscado A corzão ficou top Limpinho Agora a gente vai fazer o que? Restaurar o farolzinho Nóis Vamos lá Galera A gente restaurou o farol A gente, né? Eu só assisti O Ian restaurou E aí Ele vai colocar agora Pra proteger o farol Porque quando você Lixa e faz o polimento do farol Ele fica exposto E agora ele vai colocar um selante Que é o Ceramic Coating É, não é um selante É uma proteção de cerâmica Aí já tô falando médio Que é basicamente Um vidro líquido A galera que me segue no Instagram E por consequência Seguiu o Ian no Instagram hoje Viu a diferença do antes E o depois no farol Mas Eu falo pra vocês Seguem no Instagram Vocês não seguem Fica sem ver Excelente, velho A gente colocou Agora eu falo a gente O Ian colocou aqui, ó O selante no carro E eu fui espalhando O selante é quase Um Ceramic Coating Mas não é Não é ainda Ceramic Coat baratinho É Aí agora ele tá passando Mesmo cera de carnaúba No carro, ó Que o selante Ele dá a proteção E a cera Ela dá o brilho mesmo Tipo Top Mano, ele viu Meu volante brilhante Ele falou Véi Esse bagulho tá sujo Mano, o cara pinta No pincel, velho O volante Ah, entendi Pra não esfregar, né Não, esse tá esfregando Mas só que eu não tô espirrando o negócio no carro inteiro E é mais fácil Porque o volante tem curva Tem um monte de coisa, entendeu Ele consegue entrar em todas as curvas, entendeu Pode passar, mano Em botão Pode ser Tudo isso aqui Ô, louco, mano Não dá merda no botão Eu sou muito burro, velho Não dá não É Não, tô pegadinho de leve Mais secante do que o Ó Hum Boom Mano Esse é o que eu vou De verdade Tira a fita pra galera ver Tá aí, ó, galera Isso é como devia estar o volante E isso é como tá Eles botam por aí Meu Meu Eu acho que, tipo Nenhum carro na minha vida Que eu tive Ficou com uma pintura tão bonita, velho O bagulho ficou Velho, eu queria que desse pra falar na câmera E mostrar, tipo Os detalhes de tudo Isso que, tipo Ele falou Mano A gente só tinha um dia pra trabalhar no teu carro Porque se tivesse mais Dava pra fazer mais Eu fiquei, tipo Como assim? Existe mais? Tá ligado? O banco, velho O couro Ele me ensinou Que, tipo O couro quando tá brilhante É porque o couro tá sujo Aí, tipo, a gente limpou O volante É que o volante tá, tipo Fudendo aqui em cima, tá ligado? Preciso trocar Mas a gente limpou Tudo, mano Tudo, né? Ficou top Só a ponteira aqui Eu fudi demais E aí teria que passar Um bagulho muito abrasivo E como a gente já tinha cuidado Da pintura aqui Não ia ter como fazer Então, galera Se vocês não conhecem Segue o Instagram dele, mano Acompanha o trampo dele Que ele mostra Como ele disse, velho Ele gosta de ensinar Então, a galera que seguiu hoje Já aprendeu muita coisa Então, velho Vocês ficam de olho Se tiverem dúvida Do que usar Qual produto Pergunta se você quer o cara O shop dele Fala onde que fica, mano Fica aqui em Delray Beach Na sul da Flora Perto de Miami E quem precisar, cara Só aparecer aqui Só colar aí Fala que eu mandei vocês aqui Que ele vai dar um descontinho Top pra vocês, mano Com certeza Aí, ó Ficou Velho, eu não tenho como explicar, velho A pintura do carro tá brilhante Brilhante mesmo E... Sem palavras, velho Pra todos vocês que assistiram o vídeo Até o final Muito obrigado Tamo junto demais E como sempre Eu vejo vocês no próximo vídeo Falou E... 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 Tchau, tchau.